Angústia define o sentimento vivido por Maria de Souza. Às vezes eu pensei que aconteceu uma coisa muito ruim com eles, porque eles estavam notícias, eles passavam um mês, dois meses, mas sempre davam notícias que eles estavam bem, mas dessa vez ficou muito tempo, muito tempo mesmo. Ela conversa com a gente direto de Arari, no Maranhão, de onde dois irmãos saíram para vir para Goiás em busca de oportunidade de emprego e desapareceram. O primeiro a se mudar para Goiás foi o Carlos Gilson Freitas dos Santos, de 34 anos, isso em 2018. Há sete meses, ele não dá notícias para a família. O Carlos já faz uns quatro anos que ele foi trabalhar. Com o tempo ele ficou bem trabalhando, dando notícias de que ele estava bem, só que passou uns sete meses que ele não dá notícias nenhuma, não liga nem para nós, nem para os filhos dele. O Manuel de Jesus Souza, de 50 anos, veio um pouco depois, em 2020, e desapareceu primeiro. Há mais de um ano, a família não sabe onde ele está. E ele estava trabalhando numa fazenda, como cuidador dessa fazenda, só que desde então ele foi para uma feira, ter uma compra, levou o documento dele, só o documento dele. E como ele era tão apegado com as coisas dele, a gente ficou surpreso dele sair e nunca mais voltar, não dar mais notícias, porque desde então ele não deu mais notícias nenhuma. Manuel morava em Aparecida de Goiânia, já Carlos no setor Bueno, na capital. A família nunca procurou a polícia para registrar os dois desaparecimentos. Eu não resisti a ocorrência, nem nada aqui, porque eu imaginava que eu não poderia fazer daqui de Arari, mas hoje já sei que eu posso registrar uma ocorrência daqui, para a polícia entrar em contato com a Daís, para a gente ter respostas, porque a gente está preocupado demais com eles. Apesar de não ter ideia do que pode ter acontecido, a irmã espera que logo boas notícias surjam. Eu espero que eles entrem em contato com a gente, espero encontrar eles bem, porque é muito difícil não saber o que aconteceu com eles, o motivo deles não estarem entrando em contato, é muito difícil.